Lorde, a minha vida é do Mestre Meu coração é do meu Mestre O meu caminho é do Mestre Minha esperança é meu Mestre Cante comigo A minha vida é do Mestre Meu coração é do meu Mestre O meu caminho é do Mestre Minha esperança é do Mestre Oh Lorde, a Deus eu entreguei O barco do meu ser E entrei no mar afora Não vejo mais focais Só Deus e eu agora A minha vida é do Mestre Meu coração é do Mestre O meu caminho 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 é do Mestre Minha esperança é do Mestre O meu caminho 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 é do Mestre Na solidão da lida Eu pude perceber O quanto Deus me ama O meu caminho é do Mestre 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 Você que é salvo, leve a sua voz Ainda bem, eu vou morar com Deus Ainda bem, eu vou morar com Deus Ainda bem, eu vou morar com Deus Meu Deus, meu Deus, o mundo está cheio de horror Os mentirosos reinam sem pudor Mentes brilhantes planejando mal Mas eu não desanimo, pois sou sal A integridade foi pro além No mundo ninguém ama mais ninguém Mas Jesus Cristo disse, filhos, eu vou voltar pra te buscar Ainda bem, eu vou morar no céu Vai, cante com alegria Ainda bem, eu vou morar com Deus Ainda bem, ainda bem Eu vou morar no céu, meu Deus Ainda bem, eu vou morar